Quando procurar o endocrinologista? O que você vai sentir que vai te motivar a ir buscar um especialista em hormônios? Quais são os sintomas? Nós já sabemos o que faz o endocrinologista e também para que serve, de que trata, mas eu não falei ainda quando que vai procurar, qual gatilho que você vai ter especificamente para procurar o médico especialista em endocrinologia. Eu vejo que isso é uma dúvida muito frequente, as pessoas sempre perguntam, ah, estou sentindo tal coisa, que médico eu procuro? Bonuclíaco, cardiologista, dermatologista, endocrinologista? Então nesse vídeo você vai saber aqui quando que tem que procurar o endocrinologista. Se você não me conhece ainda, eu te convido para se inscrever no meu canal, eu sou endocrinologista, até por isso que eu vou comentar quando procurar um especialista em endocrinologia. Então se você se interessa por isso, se inscreva aqui e comece a acompanhar meu conteúdo, é gratuito, está disponível aí para todo mundo. Alterações do peso, tratamos a obesidade e também o emagrecimento, visando encontrar algum distúrbio hormonal que possa estar causando isso. O endocrinologista é muito ligado ao tratamento da obesidade, mas também o tratamento que o paciente emagrece sem nenhuma causa, o endocrinologista avalia, porque pode ser algum distúrbio hormonal. Fazemos acompanhamento de pacientes pós cirurgia bariátrica, tratando as deficiências e possíveis complicações. Também tratamos a questão da tireoide, nódulos avaliando quando tem a maior probabilidade de ser algum câncer, para avaliar de fazer uma punção ou não, quando o paciente tem bóssios volumosos, ou quando tem algum distúrbio de função da glândula, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. No hipotireoidismo vai ter aqueles sintomas de lentificação do metabolismo, intolerância ao frio, queda de cabelo, unhas fracas, os batimentos ficam mais lentificados. Pode ter também alterações da pele, como recsecamento, tendência à constipação, alterações psiquiátricas, como por exemplo, depressão. E no hipertireoidismo, quando o paciente sente sinais de agitação, tremores, intolerância ao calor, diarreia e assim por diante. Também tratamos a outra grande área da endocrinologia relacionada à glicose, tanto para mais, que seria o diabetes, e também quanto para hipoglicemia, que é a diminuição da glicose para baixo de 70, que causa tremores, sudorese, palpitações. O endocrinologista também tem que avaliar qual é a causa para poder tratar da melhor forma esse paciente. Então, se você tem hipoglicemia, tem que ser avaliado também por um endocrinologista. Se tem alteração da glicose, o diabetes, não importa qual alteração, o endocrinologista é o médico que trata isso. Também tratamos os distúrbios do cálcio, que pode ter relação com a paratireoide, que secreta o PTH. Juntando nisso, a osteoporose também é uma área de atuação do endocrinologista. E quando o paciente tem alteração da libido, tanto no homem quanto na mulher, isso pode ser um distúrbio hormonal. O endocrinologista também avalia. Irregulidade menstrual, quando o paciente tem queixa de infertilidade, tanto o homem quanto a mulher. Síndrome dos ovários policísticos, com o ursutismo, que é o excesso de pelos, aumento da oleosidade da pele. O endocrinologista também tem que fazer esses crimes. Veja quantas áreas aí. Menopausa, quando a mulher tem aqueles sintomas, aqueles fogatos, aquelas ondas de calor. O endocrinologista também avalia se existe uma terapia hormonal, que é possível ou não, que vai ser benéfica. Saída de leite pelos mamilos, tanto do homem quanto da mulher. Pode ser alteração relacionada à prolactina. O endocrinologista precisa fazer um rastreamento. Alterações do colesterol, que vê toda essa parte do metabolismo das gorduras. O endocrinologista também é metabologista. Então, toda essa parte do metabolismo nós fazemos também. Alterações relacionadas à pressão. Quando a pressão aumenta muito, o paciente já está em uso de antipertensivos, aquela hipertensão resistente e não consegue baixar, ter um controle adequado. Ou quando o paciente tem desmaios secundários, a diminuição da pressão, a hipotensão, o endocrinologista também entra nessa área. E tem também o endocrinologista pediátrico, que lida com distúrbios do crescimento. É aquele paciente que tem que fazer tratamento com hormônio do crescimento. E o paciente tem que parar de crescer. Também é uma área de atuação do endocrinologista pediátrico. E distúrbios da puberdade. Tanto o atraso, quanto a puberdade precoce. O endocrinologista, dessa vez, o pediátrico, que faz essa área de atuação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e vamos para o próximo. Um abraço. Um abraço.